Estamos aqui na Arena Pernambuco, vamos mostrar para vocês um pouquinho das manutenções ocorridas, principalmente na máquina Vert Dream C316 e é puxada pelo Valtra C685. Vamos explicar um pouquinho da manutenção. Essa máquina tem que estar sempre olhando no barulho, sempre olhando se ela tem folga, principalmente no barulho. Fez algum barulhinho para, certeza com algum rolamento estourado, algum amortecedor que está com problema, principalmente no amortecedor. Já fala a palavra, amortecedor. Ele é para amortecer aquelas pancadas que ele dá no chão, na descompactação, às vezes para ir no chão mais duro e assim por diante. Vamos mostrar para vocês. Estamos trocando, trocamos já esse rolamento daqui, pode vocês ver, já trocamos o rolamento, o retentor. Estava com bastante folga aqui, bastante folga naquele pino, nesse pino aqui também. E aí, por último, estamos fazendo essa peça aqui, estamos fazendo essa peça aqui. Aí, na hora de colocar, aqui deu um pouquinho de folga, com o tempo já corrido, com o tempo vencido, já pegamos e não teve outro jeito. Até tirar essa peça não ia dar tempo, passagem comprado para o dia seguinte. Tivemos que encher essa peça, casou perfeitamente sem folga, para entrar batido, bonitinho. É isso aí, vou mostrar ali os amortecedores. Agora a gente vai comprar que está tudo novo aí, beleza, maravilha.